Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e para que você não fique de fora dos conteúdos literários que estão aqui toda semana, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E hoje é dia de unbox aqui nesse canal, já estou com a minha caixinha da Amazon e eu estava só aguardando uma promoção para adquirir o que está aqui dentro, gente. Eu finalmente comprei o box do Senhor dos Anéis, que todo mundo está comentando muito que esse box é diferente, assim, olhando pela tela e pessoalmente é outra coisa e como eu já estava bastante curiosa para ter acesso a essa história, eu resolvi comprar o meu box. Atualmente esse box está aí numa faixa de 140 a 160 reais e eu consegui comprá-lo por 104,90. Além dele, eu também comprei o livro do Hobbit, né, eu já aproveitei, fiz esse combo e comprei o box e o Hobbit. Bom, então vamos abrir esta caixinha aqui, deixa eu tirar esta nota de cima para abrir a caixinha e vamos conferir tudinho. Eu vi, eu cheguei a ver em alguns canais que teve pessoas que conseguiram comprar esse box por menos de 100 reais, gente. Mas 104,90 eu acho que é um valor considerável, né, se a gente avaliar aí o trabalho nesses livros, né, e a qualidade do box também da Hampton Collins, que é a editora desses livros. Bom, caixinha aberta, gente. Como sempre, vários papelzinhos aqui, né, da Hampton, vamos tirar esses papéis. Gente, eu estou vendo que tem muito box, hein. Gente, tem papel, Hampton. Vamos lá. Ó, aqui está o box embaladinho. Gente, que coisa bonita, né? Ele é muito lindo, gente. Tem umas aplicações aqui, eu não sei se é Hot Stamp, ó, dos anéis. Vou tirar para vocês verem. Deixa eu tirar aqui outro livrinho também, o Hobbit. E vamos abrir estas duas embalagens aqui. Obviamente, vou começar pelo box, né, que é o que eu estou mais curiosa. Gente, olha isso aqui, lindo. Vou pegar minha tesourinha aqui, né, deixa eu cortar por aqui. Vamos lá. Gente, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas tem tipo um designer de pedras, assim, ó. Não sei se vai dar para ver de ladinho. E com a aplicação aqui em dourado, com o nome do autor, Senhor dos Anéis, o nome da editora, aqui os anezinhos também. Porém, o box, já deu para perceber que é bem resistente, gente. Bem resistente mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O box é bem resistente, bem durinho, viu, gente? Enfim, muito bonito o box. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, e vamos aos livros, né, ó, O Senhor dos Anéis. Eu já peguei o parte 3, né, a pessoa começa ao contrário, mas enfim. Aqui, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, esse é o livro 3. Olha que trabalho incrível. Lindo, gente. Atrás, ele é assim. Por dentro. Gente, muito bonito. Ele também tem fitinha, viu? Ó, fitinha preta, combinando com o livro. Eu vou seguir aqui, viu, gente? Vou mostrar na ordem inversa mesmo. Aqui, o 2. Né, que é As Duas Torres. Atrás. Gente, muito bonita essa edição, realmente. Quando eu vi as pessoas comentando, falando que pessoalmente esse livro é muito mais bonito, eu não acreditava tanto, mas... Realmente, essa edição está de parabéns. Muito bonita. Muito linda, gente. Gente, a escrita dele também é numa letra bem confortável pra leitura, ó. Bem espaçado. Enfim, bem bonito mesmo, gente. O trabalho, a folha de trás também é igualzinha. Bem bonito esse trabalho. Também tem fitinha. Acredito que todas as fitinhas dos livros são pretas, viu? Aqui do primeiro e do terceiro e do segundo são pretas. Ó. Bom. Aí aqui, o primeiro livro. O peso deles também é um peso confortável, apesar de ser um livro grande. E aí, aqui, a sociedade do anel, que é a primeira parte, né? Parte de trás. A lombada. E esse daqui também tem fitinha pretinha, ó. Também a fitinha preta. Parte de dentro também igual. Muito bonita, gente, a edição. Linda, linda, linda mesmo. Ó. Parte de trás. Enfim, gente. Muito bonito. Gostei bastante dos livrinhos desta série. Agora, vou abrir aqui também o Hobbit. Que eu já tava de olho nesse livro há algum tempo. Mas como eu ainda não tinha lido O Senhor dos Anéis, eu decidi comprar esse livro só quando eu fizesse isso. Então, eu comprei o box e eu já aproveitei e comprei o Hobbit também. Eu sempre vi as pessoas comentando que era um livro muito bonito. E realmente, gente, eu amo livros que tenham ilustrações. E olha isso. Ó, tem um prateado aqui no título. Ó. A lombada dele. Atrás tem essa ilustração lindíssima, gente. Muito bonito mesmo. Vamos dar uma olhadinha por dentro. E a versão que eu comprei vem com um pôster, que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. Ó, a parte de dentro dele. Que lindeza, gente. Incrível. Gostei muito do trabalho dessa editora. É a primeira vez que eu compro livros dessa editora e gostei bastante. A letra aqui também já dá pra perceber que a diagramação tá bem confortável pra leitura. Enfim, muito bonito. Deixa eu ver se tem... Parece que tem ilustrações aqui no meio do livro. Ó. A imagem aqui tá fora. Aqui também dentro do livro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem uma ilustração aqui também em preto e branco. Ó. Deixa eu mostrar assim. Enfim, gostei bastante do trabalho dessa editora. Gostei, viu, gente? Dá vontade de sair correndo depois do vídeo e já começar a ler, né? Ó. A parte de trás. E aqui veio também um pôster. Que já não é tamanho padrão, né? Porque eu tô vendo que tem várias dobras. Olha, um pôster quadradinho. Não sei se assim dá pra ver, ó. Passar ele mais perto. A parte de cima. E a parte de baixo. Muito bonito também. Gostei. Tô fazendo uma mini coleção de pôsters aqui, né? Cada box que eu compro vem com pôster. Enfim, muito bonito o trabalho dessa editora. Agora vou ver aqui com vocês se é fácil também encaixar os livrinhos nesse box, né? Mas, gente, ó. Bem tranquilo. Como eu disse, o box é muito resistente. Gostei bastante. Eles encaixam certinho. Apesar de o box não ter espaço, né? Como alguns. Ele encaixa certinho, ó. Enfim. Muito bonito. Veio tudo certinho pela Amazon. Gostei bastante. Só aqui que eu queria mostrar pra vocês, né? Esse efeito de pedra, mas por conta da luz não tá aparecendo muito. Ó. Uma pena. Mas, gente. Incrível. Gostei muito. E estou louca para ler essa história juntamente com o livrinho do Robert. Bom, gente. Esse foi mais um Unbox aqui no canal do Paraíso dos Livros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve, eu volto com mais conteúdos literários pra vocês. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.